Fala aí galera! Beleza? Eu foda-se! Tudo bem? É isso aí, a gente tá fazendo essa série de versos de Pokémon FireRed de Figuim porque deu vontade e o Vini ficou quieto. Vini, fala uma coisa. Oi! E aí, beleza? Eu tava fazendo reações ali na webcam. Ah tá, entendi. E o jogo começou aqui. Começou de novo, exatamente. Então, vamo lá. Regrets do Nuzlocke, normal. Vini, me ajuda. Quais são as regrets do Nuzlocke? Primeiro, o Pokémon encontrar na rota, tem que capturar. Se perder, perdeu. Vai pra próxima e é nóis. Se o Pokémon morrer na batalha, morreu. Tchau. E botar nome em todo mundo. Nóis. Aham. Você é bom nisso, cara. Que isso. Tá, antes das regras a gente vai fazendo no caminho. Ah, tem... Equivalent Exchange. Pelo amor de Jesus, né? Sim, exatamente. Que é a melhor coisa que tem. E... É isso aí. Tá, vamo lá. Deixa eu... Como esse aqui... Tipo, a gente vai jogar até o inicial. Cê quer... Cê quer fazer um Choose My Starter? Ou você quer que a gente escolha mesmo, vini? Vamo a gente escolha que é mais fácil, mais rápido e mais legal. É... Então, a gente vai jogar agora aqui até o nosso inicial. De qualquer forma. E o episódio vai acabar ali. O verso começa no próximo episódio. A gente... A gente... A gente sincron... Eu esqueci de botar o negócio no fast. Olha só, meu 1 Bellsprout, você 1 Watch. Ah, dá pra botar no menu, né? Pode crer. Uou! É verdade, é louco! As counterparts. Uou! Foi... Eu acho que... É... Confirmado. A gente randomizou. O jogo é randomizado. Eu sou um boy. Era pra tá... Era pra tá... Playboy? Quase que eu escrevo... Quase que eu escrevo... João, em nome de Kaká. João... É... Adoro que as pessoas vim do meu nome, tá ligado? Arrajo. Muito bom. É... Qual o nome do nosso rival? Sei lá. Vamos botar o nome daquela pessoa que a gente ia chamar pra cá, mas a gente não chamou pra cá? Pode ser. Eu escrevo com W e você com J. Aí eu coloquei errado, tá ligado? Beleza, eu vou com J. Você escreve com J. Você escreve com J. Vou com J. Pronto. Eu não tenho nem como errar a pessoa porque eu posso ver na tua tela, seu trouxa. Eu... É verdade, você tem como ver. Eu escrevi tudo em maiúsculo. Eu tava vendo você escrevendo NEP aí. Escrevendo NEP. Wanderjander. É o nome nosso rival. A gente ia chamar o NEP, não era ele que era pra escrever? Exato. Era ele que a gente ia chamar pra jogar com a gente. Exato, pô. Esse mesmo. Beleza. Tá. Eu tô indo descer na escada já, hein. Vou ganhar a corrida. O verdadeiro speedrunner. O verdadeiro speedrunner é aquele. Eu fui subir pra pegar a porção porque eu vi na sua tela e desci de novo sem querer. Ai, eu tô ganhando velocidade já, mano. Que isso. Como é que é? É... Não, não. Foda-se, minha mãe. Coitado. Não fala pelo jogo inteiro. Nem precisa, tá ligado? Não precisa trocar uma palavra com a mãe. Só sai de casa e vai embora, pra sempre. Mano, que isso, mano. O jogo é simplesmente sobre abandonar sua mãe. Eu quero correr, velho. Eu não consigo correr. Eu quero... Eu quero correr. Tá, tá chegando. O Woke nem chegou aqui. Ele tá muito lento. Corre. 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 Na cidade. Então, gente. Só uma coisa importante. A intenção... Ouvi! Eu vi essa acelerada aí, hein. O quê? Mas eu não tô com o botão. Como é que eu acelerei? É lag do Discord, pô? Aham. É sério, não. A gravação não tá acelerada, não. Eu tô vendo. Mentira, cara. A gente vai parar aqui agora mesmo. É, não pode acelerar à vontade. Nem dá. Tá no L, sei lá qual botão do teclado que tá. Tá no 10. Tá no bem 10, cara. Tá. Não vai olhar o inicial ainda. Calma. Tô falando com o maluco aqui. Tô na frente. Pra salvar, pode só colocar no flash, né? É. Deixa eu aproveitar aí. Deixa eu fazer um negócio aqui que eu gosto. É o meu... Eu tô jogando FireRed e você tá jogando LeafGreen. Então o meu eu vou colocar laranja e você coloca seu verde. Coloquei o verde. Coloquei o verde. Tá top. Agora tá top. Que isso, mano. Ó, bonitão, velho. Nossa, é muito... É, é muito Dezinger a gente, né? Muito bom, muito bom. E agora, procurar? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Não, pera, pera. Vamo olhar primeiro da esquerda. Junto. Pô, Muniz. Já. Ha! Meu Deus, olha isso que ele veio pra ele. Ah, injusto. Não, o seu tá bom também, cara. É, o Krobat é bom, o Krobat é bom, o Krobat é bom. Mas o Blastweiss é a maior pilão. E pá. Ih, eu fui antes. Sim. Ariados. É Magma. Ah. Não, evolui, né? Se eu escolher... Não, pera. Se eu escolher o Magma, ele escolhe o Blastoise. Então esse aqui é um que eu não vou escolher. De fato, é uma péssima ideia. De fato, é uma péssima ideia. E por último, qual o seu? Já. Se você pegar o Oriado, ele pega o Krobat. Ha! Dois tipo água, o Feraligatr e o Huntail. Dois iniciais ainda por cima. É, não. Não. E se eu escolher o Feraligatr, ele escolhe o... Magma. O Magma, é. É o GG? É o GG? Não, mas eu vou de Blastoise, sabe por quê? Porque ele é mais top. Não, porque... Ataques são melhores. De fato. Bom, acho que não tem dúvida que eu tenho que pegar o Krobat aqui, porque... Huntail, pelo amor de Deus. E... Se eu pegar o Ariados, ele pega o Krobat. Eu me ferro. É, exatamente. A gente não pode escolher o do meio, tá ligado? Nenhum, nem você. Do meio é uma desgraça, cara. Tinha que ser o Charmander. Huntail não é tão ruim assim. Sei lá. Qual o level up moveset deles aí? Vamos dar uma olhadinha. Não faço ideia, olha aí pra nós. É, a gente tem... A gente tem tempo. A gente tem tempo. A gente tem tempo. The meme. The meme. Deixa eu ver aqui ó. Eu tô circulando a mesa aqui. Deixa eu ver aqui ó. Deixa eu ver aqui ó. Blastoise e... Generation 3. Ah, Blastoise é inicial, ele é top. Confia. Que isso, mano. Ele começa com Bubble Tackle Tail Withdraw. Se tem a Stab, tá bom. Vai ter Bubble. É, mano. Que isso. E o Hunter. Não vou nem olhar os iniciais na verdade. Deixa eu ver os seus. Huntail. O Crobat, né? Vai que o Crobat vem, sei lá, com a Stonish só aí. É uma merda. Não, a Stonish ainda dá pra... É, vem o Normal Type que eu não passo a batalha. É. É. Bom. Verdade. Tem esse detalhe. Ahn... Mas eu acho que ele deve ir com um ataque de voador no Ghost. Nossa, não é que não. Pera aí, Hunter é o melhor. Que isso. O que que ele vem? O Crobat vem com a Stonish, a Stonish, Lich Life, Super Sonic e Screech. É bom. Nossa, que lixo. Porque... Não. Sabe por quê? Porque tem Super Sonic pra... É, de fato. Tem Super Sonic pra Confusion. É... Screech cê diminui Special Defense. Mas só que cê não tem um ataque Special, né? Não, não. Tem a Stonish e Elite Life que tem 20 de Power. 20... Não, eu atual... Ah, não. Elite Life é sétima geração. É, gente. 70 e 80 de Power. Pô, aí eu pegava na hora. Pelo menos cê não... Não se ferra com... Como é que é? Com o tipo normal. Mas o Huntail... Ele vem com... Whirlpool... Aham. E Bite. Nossa. Ô, louco. Tá, o level up moveset do Huntail é muito ruim. Deve ser horrível. Eu imagino que o Huntail deve ser um bicho. Ele aprende... Ele aprende Screech level 15. Nossa. 15. Mano, que isso. Qual que é a operação do Crobat? Me falei pra eu decidir. Calma aí. Não, só de terminar do Huntail. Level 15, 22, 29, 36, 43 e 50. Meu Deus. Bom, mas se ele se sobreviver, uma hora ele pega Surf. Aí ele fica bom. Tá, é. Mas o Crobat, ele aprende depois a Stonics level 11. Eu já teria. É, antes disso ele aprende Super Sonic level 6. Eu já teria. Que lindo. Aí depois vem Crobat, ó. Ele aprende ele mesmo. Ele aprende Bite no level 16. Aham. É interessante. Winget Seck no 21. Demora pra fazer. 28 Confuse Ray, pra você ter o negócio de confusion com 100% de accuracy. Aham. Air Cutter 35, depois disso só Poison Fang no 49 que é bom. Tá. Hum. Que isso, mano. É realmente. Uma bosta. Você não tem nenhum bom. Não tenho nenhum bom, então. Você tem dois bons. Você tem dois iniciais. Iniciais é bom. Deixa eu ver o que o Ferrari Gator. Meu Deus. Eu tô muito triste. Ah, eu tô muito triste. Mas a vida tem dessas, cara. Eu vou perder. Eu vou cair. Eu vou cair. O jogo pode virar. Não, é mesmo? O meme do eu vou cair é muito bom. Eu vou chegar do nada assim, tá no ginásio. Eu vou cair. Eu vou cair. Se fosse o ginásio do Mori aqui, aí ia ter isso aí de cair nos buracos. É legal que você falou Mori muito rápido. Eu fiquei, quem é Mori? Tipo, eu não ouviu o T. Mori. É o Rick Mori. Cara. Rick Mori. Isso. Rick Mori. Aquele cantor, né? Exatamente. O Ricardo e o Morto. Mas o Ferrari Gator é uma bosta também. Water Gun e Raid. Nossa. Cara, o Blast Thighs é sem dúvida. Eu já fiz minha decisão. Eu já fiz minha decisão. Já? Quem você vai escolher? Segredo. A gente vai escolher agora, cara. Não, quando você for pegar, eu pego. Não, eu já tô aqui no meu. Eu já tô te esperando há mó tempão, mano. Você vai de Huntail? Peguei. Huntail. Peguei, peguei. Qual vai ser o nome? Vamos botar o nickname de Sperm, por favor. Não. Family Friendly, pô. É, Sperm significa... Felicidade, cara. Pô. Será que... É... Caraca, qual o nome... É... Peraí, peraí, peraí. Eu não sei, de fato eu não faço ideia pro nome de Huntail. Não cabe Minigarados aí. Acho que é... Isso, lembrei. Qual o nome que eu boto no Blastoise. Shellshocker. Minigarados. Não. Não cabe Minigarados. Eu vou tentar fazer cabelo, vamos ver. Minigarados. Meu Deus, vai dar muito errado. Minigarados. Cadê o G, velho? Eu sou muito cego pra essas letras aqui nesse jogo. Porra, Wander. Jander pegou o Fraligatry. A gente batalha... DS, DS. Não, não, não. Bota só... DS. Geerds. Geerds. Mini Geerds. Mini Geerds. É o Mini Geerds. É o Mini Geerds. Mini Geerds. Beleza, ele pegou o Ayados. Ah, você tá de boa. É o Ayados sem, sei lá, Thunderbolt, tá ligado? Ah, não, não, não. Peraí. Eu ia falar, peraí. Tio late. Tio late. A minha nature é muito merda. Vamos, vai. Eu vou entrar na batalha. Não. Pode ir, a gente vai... Você tem como ver o Summary na batalha? Tem, né? Então eu vou ver. Não, mas você não tem como pegar o item dele na... Eu vou usar item em X-Acuracy. Se for igual, não sei lá, não pode ser. Não, o X-Acuracy é o que eu consegui. Você pode ter uma Master Ball e não sabe. É, eu não preciso pegar na batalha. Você vai capturar o Pokémon dele, cara. Ah, eu ataquei, eu não olhei. Ih, eu só vim com o Ur, pô, eu tô triste. Tá me enganando. Pô, eu tô triste. Pelo menos ele tem dano residual. Ah, é verdade. Ninguém pode fugir dos seus ataques, cara. Pensa nisso. É verdade? Cara, o meu... Minha nature é ímpest. Diminui os peixes de ataque e aumenta a defesa. Nossa. Então assim, o Kiara tanque virou mais tanque e dá menos dano. E pelo menos ainda tem o dano residual ali acontecendo. É, você tá em... Muita vantagem, que isso, soluço. Tá, para de dar tutorial, Carvalho. Deixa eu olhar o summary do meu Pokémon. Deixa, deixa, deixa. Deixa eu ver. Ele é ímpest também. Meu Deus, o que que você randomizou? Opa! Deixou igual o bicho, tá ligado? Aumenta o quê? Não lembro o que que é. Ímpest? É. Descubra. Pesquisa aí no Google. Eu acho que eu vou perder, velho. O Aliados é muito OP. Ele vai te deixar poison. É, ele só não era uma opção por causa do Crobat mesmo. Ah, nem é tão bom assim. Ele é uma... Eita! Eita, Fragator! Que dano é esse? É, tá falando. Ele devia ser... Quase... Lembra aquilo que eu te falei que eu não podia falar no vídeo? Eu sei, eu segurei. Eu sei, eu segurei. Eeeeeeeee! Mano, eu fiquei feliz. Eu quero apertar L aqui, ó. Esqueci o que LR faz uma tela azul loucuna de tutorial. Que isso, mano. Tu level 7, level 8. Eu ficaria muito feliz se meu Pokémon... Eu ficaria muito feliz se meu Pokémon tivesse com a mola de cunho e roubasse muito dinheiro desse maluco. Hein? O meu rival, o nome dele, ele é um analista. Você viu qual era a trainer classe do seu rival? Não vi. Eu nem sabia que tava randomizado. O quê? O quê? O quê? O quê? Eu falei, tá ligado? Qual o item? Eu peguei um TM! Eu peguei um TM! Ah, não! Esse TM25 é Waterpulse, não é? Sei lá. Vai no Weep. Não, ele era... Vê se... Não, não era Waterpulse. Não, não era Waterpulse. Não era Waterpulse. Ou ele não aprende. Vai que ele é tão inútil nesse ponto. Tá, cara. Volta... Não, sobe. Fica aí no meio. Você quer falar com esse instante? Eu acho que ele dá um item pra gente. Vamos ver. Não, é o outro. Aí ele não dá nada também, ele é otário. Dá o item. Aí ele rouba o nosso item, tá ligado? Tá. Vamos parar aqui. Eu vou falar com essa mulher também. Ok. Para aqui. Eu tentei. A gente vai terminar o vídeo por aqui. Será que vai mesmo? Esse vídeo tem 15 minutos. Meu Deus. Tá bom. É curto. Dá pra vocês verem. Próximo episódio a gente começa a corrida. Ô, louco. Porque o bagulho vai ser louco e... Dedo no cu gritaria. Então é isso aí. Esse vídeo tá no canal de nós dois. Será que tá mesmo? Os vídeos vão se alternando entre canais de um e depois no canal do outro. Que zágonos. Eeeeee... Se inscreva-se. Isso aí. No canal do outro, caso você não esteja inscrito. Nós. Tem alguma coisa pra falar, Vini? Vai lá no meu canal e nós. É, não é como se tivesse acabado de falar isso, tipo, em 5 segundos. É só isso que eu ia falar. Mas... Mas... Vai no canal do Vini e vai no canal do Vini. Não esqueça de canal do Vini e ir no canal do Vini. Exatamente. Canal do Vini, canal do Vini, canal do Vini. Tá feliz agora? Ah, nem vai naquele lixo lá. Não precisa ir, não. É, exatamente. Vocês ouviram aqui primeiro. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do like aqui embaixo, lembra lá embaixo. Que é isso aí. Valeu, falou. Fui.